Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de questão comentada aqui no canal Dicas de Concurseira. No vídeo de hoje, vamos comentar uma questão de prova da banca FGV com o tema Relação Semântico-Gramatical. Vamos nessa? Então, vamos lá. Mas antes de começarmos a resolver a questão do vídeo de hoje, vou pedir para que você deixe aqui o seu like, pois esse seu like nos ajuda muito, faz o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, beleza? E, é claro, se você ainda não for inscrito no canal, aproveite agora mesmo, inscreva-se, ative o sininho das notificações para você ser avisado sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal, beleza? Então, vamos lá. Se reconheces que algo é injusto, tenta pôr fim a injustiça o mais rápido possível. Para que esperar o próximo ano? A relação semântico-gramatical que existe entre injusto e injustiça se repete em... Dê um pauso no vídeo e tente resolver a questão. Bom, como resolver uma questão como essa? Observe que as palavras injusto e injustiça possuem ali uma relação semântica, né? Elas possuem a mesma base, porém, elas pertencem a classes gramaticais diferentes, beleza? Beleza? Observe aqui, injusto é um adjetivo. Algo é injusto, é uma característica. Agora, injustiça já é substantivo. Tenta pôr fim a quê? A injustiça. Então, temos aí, respectivamente, um adjetivo e um substantivo. Vamos tentar encontrar, dentre as opções disponíveis, as palavras que têm a mesma relação gramatical. Beleza? Que seja também um adjetivo e depois um substantivo. Beleza? Então, vamos lá. Letra A. Julgar, julgamento. Julgar é verbo, né? Julgamento, substantivo. B. Dificultoso, dificuldade. Opa! Dificultoso é adjetivo. Dificuldade, substantivo. Acho que encontramos a nossa resposta, mas vamos continuar. Letra C. Rápido e rapidamente. Rápido, adjetivo. Rapidamente, advérbio. Não é. Letra D. Roupagem, rouparia. Só substantivo. Letra E. Figura e figuração. Também só substantivo. Encontramos a nossa resposta. Gabarito, letra B. Perceba que dificultoso é adjetivo, assim como injusto. E dificuldade é substantivo, assim como injustiça. Portanto, este é o nosso gabarito. É a mesma relação semântico-gramatical encontrada nas palavras injusto e injustiça. Letra B. E aí, acertou? Deixa aqui nos comentários. Está gostando dessa maratona de questões comentadas? Se você ainda não sabe, temos uma playlist só com questões comentadas desta banca FGV aqui no nosso canal. Vou deixar o link aqui para você assistir depois. Deixe aqui o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para receber sempre um aviso de quando tiver vídeo novo no canal. E te espero no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau! 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 Tchau.